No último sábado, a Praça Tiradentes ficou em ritmo de carnaval. A folha está chegando e para já animar o pessoal, o ensaio da banda Vilodum recordou o melhor do axé na Praça Tiradentes. O Vilodum, além de banda, também tem um bloco que desfila há 10 anos na segunda-feira de carnaval em Ouro Preto. Formada por integrantes da cidade, a banda terá participação no carnaval de Ouro Preto e no distrito de Lavras Novas. Quem também agitou a Praça Tiradentes foi o tradicional Zé Pereira Mirim, que resgata os 151 anos de um dos blocos mais antigos do Brasil.